Lua minguante, até quando vou me arrepender pelo erro cometido em outro instante. Lua minguante, até quando vou me arrepender pelo erro cometido em outro instante. Lua minguante, até quando vou me arrepender pelo erro cometido em outro instante. Lembrou de mim, me livrou do seu castigo e ligou pra mim. Lua minguante, até quando vou me arrepender pelo erro cometido em outro instante. Lua minguante, até quando vou me arrepender pelo erro cometido em outro instante. Lua minguante, até quando vou me arrepender pelo erro cometido em outro instante. E meu amigo.